Bom pessoal, agora a gente tem uma das obras máximas do MASP, é um Cândido Portinari mostrando em 1944 Os Retirantes. É um quadro com uma dinâmica modernista, o Cândido Portinari já tinha dominado diversas técnicas de representação, ele vai retratar as figuras esparrapadas, mas tem um detalhe interessante, olha, a gente parte da criança e a gente faz um círculo e passa por todas as idades da vida. Tem um ciclo da vida aqui e quando a gente chega aqui, foca aqui nesse senhor mais velho, ele está segurando um cajado representando algum vínculo com a natureza e também algum vínculo com a alta idade e o pintor foi genial ao retratar os pássaros aqui, provavelmente urubus rodeando a carniça e um desses pássaros quase cola projetivamente aqui, dá uma impressão de que é um cajado com uma foice, retratando o Cronos, o deus do tempo, né, no mundo grego. Se a gente olhar aqui também, ó, essas pedrinhas aqui são muito relacionadas com as lágrimas que esse povo não tem mais o que chorar. Esse quadro é de uma dinâmica realista e de um aspecto social e ele retrata no modernismo brasileiro uma questão histórica do Brasil que são as pessoas que vêm de outros lugares, e sobretudo os retirantes mesmo do Nordeste. Se a gente for pensar, nós estamos no MASP, que está na cidade de São Paulo e que foi edificada pelos nordestinos. Teve uma grande parte da mão de obra nordestina. Esse é um dos quadros mais emocionantes que tem aqui e é um que eu, sempre quando eu vejo, eu fico impactado. Deem uma olhada na dinâmica dos rostos. Cândido Portinari, hein? Deem uma olhada na dinâmica dos rostos.